E aí gamers, beleza? Rafael Marques aqui. Este é um vídeo resumido de gameplay para mostrar um pouco do potencial do Renegado Híbrido. Caso tenha interesse em conhecer essa build, acesse o link no card ou na descrição. Embora o disparo triplo dê mais dano que rajada de flechas, o custo de SP é muito alto, por isso, para matar os mobs fracos da instância, o combo temporal de mil flechas com rajada é mais do que suficiente, além de manter seu SP sempre cheio, graças a cota que irá procar facilmente devido ao número de hits no mob. É possível usar a habilidade espreitar para evitar usar closes, ou simplesmente usar o temporal antes de ativá-los. Se tudo der errado, lembre-se de usar cópia explosiva para se reposicionar. Para MVPs que são fáceis de travar e possuem muito HP, a melhor maneira de matá-los é através do crítico, usando frenesi. Esparo triplo é melhor para miniboss, pois possuem uma quantidade mediana de HP, o que requer um pouco mais de dano. E contra o andarais, basta se posicionar no mesmo ponto apresentado no vídeo e travá-lo. Lembrando que é necessário ter 193 de SPD para que isto funcione. Música 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 Curtiu o vídeo? Então já clica em gostei e se inscreve no canal. Lembrando que tem live stream toda semana na Twitch. Vou ficando por aqui, um abraço feroz e até o próximo vídeo. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri